Olá gente bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tenho para vocês é um iogurte natural aqui eu tenho um pouquinho de iogurte natural um litro de leite esse aqui tá em temperatura ambiente e eu tenho aqui um pacotinho de pêssego é de suco para dar o sabor o sabor você pode utilizar ou da sua preferência eu vou fazer de pêssego porque eu gosto muito e aqui a gente vai usar só meio copinho de iogurte então a gente vai lá para nossa panela e vamos dar início a essa receita vocês vão ver que maravilhosa a quantidade o quanto ela rende gente fica muito saboroso vamos lá então gente aqui na nossa panela eu vou colocar meio litro de leite vamos colocar a metade da caixinha olha e vou deixar ferver vou ligar aqui meu fogo aqui e eu volto assim que levantar fervura para gente dar início a nossa receita do nosso iogurte natural muito saboroso e se você gostar dessa receita deixa aquele joinha gente que é muito muito importante para o canal então até daqui a pouco então gente voltamos olha levantou fervura já começou a espuminha aqui do lado vamos desligar olha ó levantando só a fervura desligue e coloque o restante da caixa do leite para ficar em temperatura ambiente tá e agora vamos colocar a metade do nosso iogurte natural e coloquei um pouquinho mais que a metade vamos misturar bem aqui vamos pôr numa vasilha de vidro dentro gente vocês sabem que esse vocês colocar uma vasilha de plástico faz mal à saúde né o plástico solta uma algo de química ali que não faz bem para a saúde então o bacana é você colocar numa vasilha de vidro bem fechadinha que é o que precisamos quanto mais ela pegar o calor mais ela vai ficar na consistência eu vou deixar reservado mais ou menos umas 12 horas e depois eu volto para mostrar para vocês para vocês o resultado então tá bem misturadinho nosso iogurte aqui no nosso leite tá em temperatura ambiente eu fiz o processo de ferver meio litro e colocar o restante para poder a gente dar início na receita então aqui está pronto esse processo e agora a gente vai pôr no recipiente de vidro então já volto então a gente tá aqui o nosso a nossa vasilha de vidro vamos colocar o nosso iogurte aqui para ele descansar mais ou menos 12 horas olha e eu volto para mostrar para vocês o resultado não esquecendo que a gente vai fazer de pêssego não quero fazer de morango já fiz de morango adorei mas eu quero fazer de pêssego tá então vamos fechar isso aqui bem então gente coloquei um frio plástico aqui ó para ficar ele não tem que pegar nenhum ar ficar no ambiente bem quente vou deixar no meu forno além disso eu vou colocar a tampinha dele aqui e vou enrolar uma toalha quanto mais aquecido mais rápido ele vai ficar na consistência de iogurte tá então eu volto assim que ele estiver pronto olha não esquecendo que ele tem que ficar descansando de 8 a 12 horas eu vou depois mostrar para vocês tá bom então até daqui a pouco olá gente voltamos mais ou menos depois de 12 horas com o nosso iogurte eu vou mostrar para vocês o resultado da consistência ele aqui está como natural mas a gente vai colocar o nosso suco de pêssego como eu falei que eu vou fazer o sabor de pêssego o iogurte vamos tirar aqui eu vou mostrar a consistência para vocês olha a consistência disso olha a maravilha ficou durinho uma consistência muito bacana eu vou super recomendar esse iogurte natural de um meio copinho de iogurte a gente fez um litrão agora a gente vai levar no liquidificador vamos só dar uma batidinha com o nosso sabor de pêssego e está pronto o nosso iogurte vamos lá então gente vamos colocar o nosso iogurte aqui no nosso liquidificador vamos colocar todo ele aqui vamos dar uma batidinha bem suave com o nosso suco e a gente já vai colocar para gelar o nosso iogurte prontinho tanto natural você pode consumir como também com o sabor de fruta eu vou colocar de suco de pêssego é o que você pode colocar é um suco da sua preferência tá vamos colocar o nosso suco olha gente o suco vamos bater uns 30 segundos bem rapidinho já está pronto nosso iogurte vamos lá então gente vamos colocar aqui na nossa jarra olha gente que maravilha de iogurte olha aqui apenas um meio com apenas meio copinho a gente fez o nosso iogurte natural eu fiz no sabor de pêssego de pêssego gente isso ficou muito bom eu espero que vocês tenham gostado dessa dica se gostou deixa aquele joinha eu até vou mostrar aqui a consistência para vocês olha aí gente que maravilha de iogurte que ficou então gente aqui mais uma dica da cozinha amorosa da amorinha para vocês iogurte natural gente vale a pena fazer vocês vão amar mesmo essa dica se gostar deixa aquele joinha porque eu acho que esse aqui vai ser perfeito na sua lista de receitas então gente um beijo e até o próximo vídeo e eu vou ficar aqui ó só no sabor gente um beijo fui e aí e aí e aí e aí e aí